Perdoado Foi perdoado Desordou em compaixão Entrou no meu coração Deu-me a eterna salvação Perdoado Foi perdoado Deus olhou em compaixão Entrou no meu coração Deu-me a eterna salvação Estou perdoado Pelo amor Jesus O mau caminho Foi quem escolhi E nada Deus me perturbou Ofereceu Ofereceu sua vida Para mim E a cruz E a cruz minha alma comprou A cruz comprou A cruz comprou Perdoado Foi perdoado Deus olhou em compaixão Deus olhou em compaixão Deus olhou em compaixão Entrou no meu coração Deus olhou em compaixão Estou perdoado Estou perdoado Pelo amor Deus olhou em compaixão Deus olhou em compaixão Amém Fim